Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, eu sou fotógrafo, eu gostei muito do estilo de vocês, eu posso fazer algumas fotos? Para quem e para onde? Quase não deu certo essas fotos. TikTok, você vai colocar alguma legenda? Não, na verdade eu abordo as pessoas na rua e... Fica aí, peraí, peraí. Aí do nada, ele pegou o celular e começou a filmar a gente. Isso aqui é São Paulo, viaduto do chá. Agora desliga aí.